Olá no ar a revista esportiva mais completa de Linhares e região é eu e você aqui no tabelinho Vamos conferir então os destaques de hoje A primeira avaliação do Linhares Futebol Clube no Capxabão após perda de vaga na final Vasco e Botafogo na final do Campeonato Carioca Santos e a surpresa Aldax no Paulistão Pequenos aprontam surpresas também em Minas e Rio Grande do Sul Primeiro de Maio tem torneio de futebol e corrida para o trabalhador não tem mais não a corrida acaba de ser cancelada daqui a pouco Eu vou dizer para você mais detalhes as decisões pelo Brasil no ritmo de gols tudo isso com os comentários aqui dele Carlos Dório tudo beleza Carlos Dório Desde já a gente já pode dizer que o Linhares precisa de muitos reforços Tá certo gente no Campeonato Carioca o Vasco mantém a escrita sobre o Flamengo pela nona vez e vai a final com o Botafogo Vasco da gama 1 a 0 Riascos dribla olha que entortada pra cá pra lá Juninho bate de prima Bola bate no peito ali do Wallace Depois o Wallace atrapalha seu companheiro Observe que ele atrapalha seu companheiro que poderia tirar mais forte Tira pra dentro da grande área E o Andrezinho completa Aí o segundo gol o Riasco bate fraquinho na bola Ela bate no goleiro O goleiro defende bate no zagueiro e entra E o Apto deu um presentinho aí pro Riascos Deu gol do Riascos Atacante Do Vasco da gama 9 partidas sem que o Vasco perca do Flamengo Parece que é 10 né O limite aí O Flamengo já ficou esse tempo todo O Vasco ficou esse tempo todo também sem vencer o Flamengo São fases né De anos Na década de 70 O Flamengo sempre tinha times melhores E o Vasco se sobressair nas decisões Em 80 Depois na metade de 80 pra cá O Flamengo começou a levar vantagem Mesmo quando o Vasco tinha times melhores E agora é a vez do Vasco O elenco do Flamengo é melhor do que o do Vasco E o Vasco sempre consegue vantagem Neste desafio particular Botafogo 1x0 no Fluminense Ribamar de cabeça Em escanteio manda para o fundo das redes E o Bota acaba com a vantagem do empate do Fluminense Ribamar No Campeonato Paulista deu Santos E a surpresa Aldax na final Aí o O gol do Botafogo ainda Do Ribamar Né E no Campeonato Paulista Deu Santos e a surpresa Aldax na final Olha que categoria Do Gabigol Dribla o zagueiro Já sabendo onde estava o goleiro Mete no canto E que passe do Lucas Lima Brincadeira Aí aquele corte para dentro Veio outro zagueiro Driblou também Zagueiro ficou escorregando Ele bate No cantinho Gabigol Agora o segundo Jogada de linha de fundo O passe Lucas Lima Começou a jogada Depois o passe do Ala Ali para O Gabigol Sempre muito bem colocado Defesa do Palmeiras Deixou ele sair E o segundo gol Aí aos 42 Começa a reação do Palmeiras Que incrível né Aí ó A reação do Palmeiras Com Rafael Marques Faz o primeiro No meio de dois zagueiros Do Santos Que vacilo também Pimba Por entre as pernas O goleiro Vladimir Ao Vanderlei Depois o segundo gol Logo depois Na saída de bola Cruzamento Ele coloca de cabeça No cantinho também Do goleiro Vanderlei Dois a dois E já havia Uma escrita Do Palmeiras Está sempre levando a melhor Nos pênaltis Ultimamente Do Santos É claro que o Santos Ficou preocupado Aí começa No pênalti decisivo O Santos Vai lá Tinha perdido um Né Os dois Perderam um pênaltis Nas cobranças Aí O Santos Define No final Daí foi o Jean Ex-fluminense Foi lá no cantinho Depois a batida Ali né Do Vitor Aí perde o Rafael O Márcio Mesmo que havia sido Herói Virou vilão A boa defesa Do goleiro Vanderlei Do Santos Aí o Vitor Aí quando perde O goleiro Fernando Praz O Santos Conquista a classificação Para finalíssimo Do Campeonato Paulista Fernando Praz Foi quem Perdeu A bola bateu Na trave ainda O goleiro Foi no olhômetro O goleiro Vanderlei Pois é Agora O Aldax Passou pelo Corinthians O Tchê fez 1 a 0 Para o Aldax O time que joga Vai lá Barcelona Sobre o comando Do Fernando Diniz Olha que golaço Rapaz Meteu uma curva Na bola No ângulo direito Do goleiro Cássio Não dava pra ele Né meu amigo Aí O Aldax Faz o segundo gol O Corinthians Empata Né Corinthians empata Com André André Que tem muito talento Mas apronta Fora de campo Nunca tem regularidade Era uma pena Mas ele fez dois gols Ele faria um outro Aí o Aldax Na frente De novo De novo Tchê Recebeu Ajeitou De novo Do mesmo jeito Rapaz Só que do lado Contrário Do mesmo jeito Só que do lado Contrário Colocando curva Na bola Ela vai saindo Depois ela curva Pra dentro Não dá pro goleiro Não Quando padecia Que o Aldax Ficaria com a vaga Na corrida De novo André Numa jogada De linha de fundo Do Corinthians André Tá lá Pra conferir O Moreno Faz a jogada E André Vai lá Empata Pra delírio Da massa No Itaquerão Que só tinha torcida Do Corinthians Ali Tem a regra Agora A norma É só De um clube Aí nos pênaltis O Aldax Foi levando a melhor Levando a melhor Levando a melhor E o Corinthians Perdendo Perdendo André Fez o dele André Tava Tava inspirado Olha o Tchê De novo Do jeito que ele fez Fez os gols Ele é novinho Do jeito que ele fez Os gols Ele colocou No ângulo Fagner Perde Rapaz Tá sendo pretendido Pelo Barcelona Imagina Saiu do Vasco Pro Corinthians Agora Vai perder mais um Daqui a pouco Vem o pênalti decisivo Só precisavam os decisivos Só o pênalti final Mesmo Mas aí Pimba Aldax Classificado Para a final Uma grande surpresa Um time de empresários Cujo objetivo É formar jogadores Como tá sendo aqui O Arena Futebol Clube Linhares Ele já revelou Grandes jogadores Aqui pro Brasil E pro exterior E vai mantendo Um time no Campeonato Paulista E se deu bem Carlos Dório É bom ver times De pouco investimento Superando Os grandes Pela qualidade Dentro de campo É o tema Porque Você vê que Nas finais Dos campeonatos Do regionais Do Brasil Teve bastante surpresa Esse ano E o Aldax Também Tem um Aldax Também no Rio Que inclusive O Fabiano Jogou lá Então Também tem um Aldax Também no Rio Tem o Red Bull Também Time de empresário Aquela coisa De empresa É isso aí Gente Vamos conferir Agora então As sinais Cheia de surpresas No Brasil Você confere aí Na tela Final do Campeonato Paulista 2016 Aldax E Santos Tudo nesse final de semana Que chega agora No Campeonato Mineiro América Mineiro Surpreende Faz a final com o Atlético Mineiro Derrubando o Cruzeiro Que demitiu o David Que é o Jorginho do Vasco Segura Final do Campeonato Gaúcho Juventude E Internacional Campeonato Pernambucano Esporte Recife Santa Cruz Normal clássico Final do Campeonato Paranaense Curitiba O Atlético Paranaense Do Sid Clay Que aqui era o Sidinho Que jogou no Linhares Direto agora O Esporte Amador Em Linhares e Região Dia 1º de Maio Tem o tradicional Torneio de Futebol Amador Em homenagem Ao trabalhador No seu dia A organização É da iniciativa privada A festa foi transferida Do CT Do Linhares Futebol Clube Para o Campo do Vasquinho Confira então na tela Os jogos A partir das 8 da manhã Tá aí Primeiro Operário E Bar do Cuca Na verdade tá Xuxa aí Mas é do Cuca Trocaram Xuxa por Cuca Ou Cuca por Xuxa Mas é Cuca Viu Cuca E se não o Cuca Não vai gostar Segundo jogo Guarani e Bragantino Terceiro jogo Garotos do Nova Esperança E Bateria Quarto jogo Resenha E Regência Veterano Quinto jogo Garotos da Vila Júnior E Martins Sexto jogo Chapola Futebol Clube E Guararema Sétimo Garotos da Vila E Boldinho Oitavo Flamengo do Faris E Real Ribos Resenha parece que é o atual campeão Segura o resenha Meu amigo Bem, dia 22 de maio Tem a corrida da Polícia Militar No centro da cidade Já a corrida do trabalhador Que seria realizada No bairro Três Barras Foi cancelada Segundo informação de Jean Menezes Da organização Tá legal assim? E daqui a pouco O assunto é o capxabão de futebol 2016 Depois da despedida do Linhares Futebol Clube E a definição de desportiva E Espírito Santo Como finalistas Aguarde aí Pois é Depois da derrota De 2 a 1 Para o Rio Branco No último sábado O Linhares Futebol Clube Se despediu Do capxabão A desportiva Que venceu O Real Noroeste Vai fazer a final Com o Espírito Santo Que heroicamente Empatou com o Itapemirim O Linhares Portanto Nem o seu dever cumpriu Neste No último domingo O técnico Vevé Substituiu Cássio Por Márcio Leandro Improvisado O Paulo Roberto Fez o gol de honra E foi um dos destaques Do time Ao longo da temporada Ao lado de Adriano Com os lampejos Nós estamos falando Do futebol Dentro de campo Wagner 6,5 Sempre vinha sendo Um dos destaques Do capxabão Mas essa temporada Não esteve muito bem Não Pelo posicionamento Ao lado do Jair Isso do próprio Márcio Individualmente Eles dominavam Bem a bola Mas no posicionamento O Linhares Tomou muitos gols Ali Bruninho 5 Também não esteve Numa boa temporada Um pouquinho acima Só do Cássio Tem potencial Adriel 5,5 Pelos problemas disciplinares Mas cresceu agora Quando jogou na lateral Não comprometeu Tem muito potencial Pode continuar sendo aproveitado Igor 8 O bom jogador Igor Adriano 8 Teve problemas De cansaço Nas partidas Não conseguiu Ser tão regular Por causa disso Mas é um bom jogador Caio 7,5 Por causa das contusões Sempre os problemas Que ele tem É que atrapalham A sua média Mas a gente sabe O potencial Que o Caio tem Paulo Roberto O melhor do time Para mim na posição O melhor do campeonato Eu acho que não tem 10 No campeonato também não Mas o Paulo Roberto Foi crescendo 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 Flávio 8 Ficou dois anos parado Pelo que fez Está bom demais Zé Augusto 7,5 Com altos e baixos Gagai Sempre que entrou Não comprometeu 7,5 Bom garoto Tiago Carioca 6 Não foi nem sombra Daquele Tiago De 2011 Já chegou Parece que meio Baqueado E deveria ter se percebido Isso e Léo Coutinho 6,5 É um jovem De potencial Mas que devia Entrar e aproveitar Melhor Explodir mais Para chamar A atenção E aí Carlos Dório A partir daí Quem você acha Que leva a melhor Entre Desportiva E Espírito Santo Que estão Na final do Capxabão Altemar Eu acredito Que os dois jogos Vai ser no Engenheiro Araripe Não, não A previsão É que o primeiro jogo Seja no Kleber Andrade Mas a burocracia É maior Quando um clube Capxaba vai jogar Quando vem clube de fora O Jari Pessam Me contou Nosso correspondente Lá no rádio Em Vitória Da Rádio Espírito Santo Que tem que ter Um monte de laudos Estão impondo Dificuldades Para que o Espírito Santo Mande seu jogo No Kleber Andrade Tomara que ele consiga Porque se ele É aberto Para 18 20 mil pessoas De clubes de fora Porque Campanato Capxaba Não pode ter Para mim Não deveria ter Para ninguém Porque ainda tem pendências Mas Ainda Não está oficialmente Liberado o Kleber Andrade Ainda não E a segundo jogo Com certeza Vai ser no Engenheiro Araripe Bom Temário Eu acredito Mais no Espírito Santo Espírito Santo Porque Desportiva Teve um campeonato Assim de altos e baixos Então O Espírito Santo Teve uma Uma performance Mais tranquila É um time Mais tranquilo Já está vindo Do campeão Da Da Segundona Então Para mim Eu acredito Mais no time Do Espírito Santo Que seja o campeão Carlos Eu acho que Desportiva E Espírito Santo Chegaram Principalmente A Desportiva Mais porque Outros Não aproveitaram A brecha Que ela deu Do que Pelos próprios méritos Que a Desportiva Fez tudo Para Não ir à frente Perdeu 4 pontos No início Teve altos e baixos O Linhares Que tinha um elenco Tem um elenco Até melhor No meio campo Principalmente Perdeu oportunidades E outros Talvez até Por questões De gestão A Desportiva Começou Com aquela Grande falha Mas depois Se estabilizou Tomou algumas Atitudes lá Que uniram Um elenco Bom Eu acredito Que o Linhares Apesar de Todos os esforços Tudo que As pessoas Que entraram Para ajudar o Adalto Mas ainda tem Coisas muito falhas Ainda no Linhares Porque aquela É a coisa que Pega sempre É o problema Financeiro Então O Linhares Não resolveu Seus problemas Financeiros Ainda Então ele Precisa de Mais apoio De mais gente Para poder Ajudar o Linhares Para poder Esse time Do Linhares Manter Esse elenco Que está aí Eu acredito Nesse elenco Que está aí Mas eu Também Botaria mais Uns 3 a 4 Jogadores De melhores Que vêm Para jogar E não Para ficar no banco Lá no final Nós vamos avaliar mais Olha Jogo de ida Então Espírito Santo Verso Desportiva Dia 30 de abril Agora Sábado Estádio Por enquanto Previsto para o estádio Calabra Andrade Ainda não está Oficialmente liberado Hoje Terça-feira Ainda não está Oficialmente liberado Isso prejudica O trabalho da imprensa Também Horário 16 horas Jogo de volta Desportiva Espírito Santo Dia 7 de maio 2016 Estádio em Gerararipe Às 16 horas Essa finalíssima Ou nós vamos lá Ao vivo transmitir Ou vamos fazer a cadeia Com a nossa parceira Rádio Espírito Santo Está bom? E agora em rápidas palavras Carlos Dório Antes de eu fazer o comentário final Como resultado da avaliação No rádio Você dispensaria O diretor Que incentivou A dispensa do técnico Roberto Para contratar A Vévé Que teve até melhores condições De trabalho E os resultados Até pioraram Não que eu queira Condenar a Vévé Que é um bom técnico Ele também sofreu Com problemas E os planos Para a Copa Espírito Santo Que dá vaga Para a Copa do Brasil O que você faria? Eu não dispensaria o Roberto E também Eu acho que tanto faz o Roberto Na frente do time do Linhares Como o Vévé Eu acho que o desempenho Seria praticamente o mesmo Porque todo jogo A gente via o desespero do Vévé A gente via o desespero do Roberto Quando faltava um jogador Aí ele olhava para o banco Quem que vai? Aí que está o problema Então o Linhares Não tem aquela peça de reposição Aquele jogador Que fala Não, esse aqui vai entrar para resolver Porque quem fica no banco Praticamente entra Me perdoe, mas para tapar buraco Eu acredito que tanto faz o Roberto Como o Vévé Eu acho que o Linhares Seria a mesma coisa Praticamente a mesma coisa Pois é, gente Olha, o Roberto O primeiro técnico do Linhares Ele classificou o time Por antecipação para o hexagonal E ficou quase todos os jogos sem Um preparador físico integral Porque houve um acordo E o preparador físico anterior Ele ficava praticamente uma hora lá no clube Porque ele tinha outros compromissos Mas tudo devidamente combinado E ele não vinha conseguindo vencer fora O Vévé Reconheceu as dificuldades do Roberto Sem um preparador físico E admitiu Que tinha como desafio vencer fora de casa A sua média Acabou sendo pior Também foi vítima, é claro Dos problemas anteriores A sua chegada Com uma falta de uma preparação física adequada E agora? O diretor que incentivou A dispensa de Roberto O pressionando para colocar Adriel Num momento errado no time Isso até atrapalhou o próprio Adriel Que tem potencial Deveria haver um rigor naquele momento Para ele E ele depois mesmo pediu desculpas Levando o assunto para fora da rede interna Ele vai ser dispensado A exemplo do que fizeram com o técnico É, para chacoalhar, né? Acho que não deve Desde que tenha colaborado com transparência Não deve dispensar o diretor, não Assim como não deveria ter dispensado o técnico E a direção toda Por ter deixado de observar a tabela Por ter deixado o time sem concentração Alguns jogos E até ter chegado O time ter chegado atrasado em alguns desses jogos Não Todos são colaboradores Também acho que não deve Com exceção do Adalto Minegúcio Todos os demais são colaboradores Então fica uma lição para ser aprendida E já aplicada agora Na Copa Espírito Santo Até quem entrou por interesse político Que não é o caso do Marquinhos Garcia Que já colaborava antes Ou de quem só é empresário Tem chance de mostrar serviço Porque a eleição é só em outubro E a Copa Espírito Santo começa em julho Não, se o cara é político não tem problema não Desde que mostre serviço O ideal é manter a base aprovada Dispensar quem não vem dando certo E refaçar posições carentes Pode ser um reserva altura para Irã Conforme já disse o Carlos Doria e o Zé Roberto Um ala direita Porque o Bruninho pode se recuperar E o Carlos poderia continuar como opção Até ser devidamente lapidado Porque é jovem O Adriel surgiu como opção para a ala esquerda Mais dois zagueiros E um atacante de lado de campo Mais uma referência de área Se não der para pagar Vé Vé Pode ser um técnico mais barato Da casa Quem sabe o Irã Mas compensando e trazendo um jogador de maior peso É o que eu, o Zé Roberto E o que a gente percebeu aqui Que avaliou também É o Carlos Dório Essa avaliação foi mais longa Porque a gente tem mais tempo lá no rádio Embora esse aqui seja o programa de TV de esporte Mais longo De maior duração do estado do Espírito Santo E aí me perguntam Quem é esse Espírito Santo, Carlos Dório? Já representou Anchieta Com um despotista chamado Kaká É gerido por um empresário, o André Leidl Que tinha um político forte no apoio Também tem um grupo de advogados Como era o caso do Esporte Clube Narense Que era um advogado É um advogado que é o responsável E uma cervejaria Tem o Estevam, ex-jogador Arrendou a Aerte com ótima estrutura em Vila Velha E está aí Agora está tendo uma confusão lá no Rio Branco Que diz que o Marício Duque Teria colaborado também com o Espírito Santo E até na parte econômica Já que sequer tem uma torcida devidamente identificada O Espírito Santo Vai ter sequência? Essa é a pergunta que fica O técnico Wagner Nascimento Era preparador físico do time e se firmou No momento Foi o que melhor se apresentou por aqui E reconheceu o técnico do Linhares, Vévé A Desportiva fez tudo para não ir à frente Conforme já antecipamos Até começou perdendo Quatro pontos no tapetão Se lá atrás o Linhares Tivesse melhor estruturado Teria chegado fácil, afinal Conta com o apoio de um empresário Que já fez parceria com o Rio Branco O empresário aí Está aí mais A Desportiva está aí mais por incompetência dos outros Por ter sido realmente uma maravilha Então Assim dito Vamos em frente Torcer para esses colaboradores Que eles aprendam a lição Para que o Adalto cada vez mais se aperfeiçoe E que o Linhares venha forte Esse é o momento, gestores públicos Para apoiar o Linhares Que dá vaga para a Copa do Brasil E tomara que seja cumprida a obrigatoriedade De ter refletores no ano que vem Nos estádios Porque já imaginou o jogo de segunda-feira à noite Aqui no Campo da América? Altamar O Linhares repete esses mesmos erros Há uns oito anos Então é igual aquele aluno Que entra no primeiro ano A professora é bonita Então ele não quer passar de ano Então o Linhares não quer passar de ano O Linhares precisa de passar essa fase aí De experiência Que eu estou vendo Que eu vou ver Isso aí já passou, gente Ou é grande Ou não é Ou vai ou fica Esse negócio de ficar em cima do muro E não dá certo Nós vamos sofrer até quando? Beleza Até quando? Bom, gente Olha, nós vamos continuar avaliando o Linhares Vamos convidar aqui personagens do Linhares Para fazer uma avaliação E já sobre as perspectivas da Copa Espírito Santo Que vem aí em julho Nós já vamos começar a trabalhar para a Copa Espírito Santo Aqui na Rede Sim Com TV Sim E também com Rádio Cultura A M de Linhares 920 Mais esportes Logo mais à noite No Sim Notícias Amanhã no Cultura nos Esportes De 11 ao meio-dia Fique com Deus Valeu, Carlos Ok Um abração para vocês Tchau, tchau